Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sequelas do AVC. Você que é novo por aqui, venha fazer parte do canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente que é muito importante para mim. No vídeo de hoje faço uma mini horta na garrafa pet, deixo aqui na descrição três opções, horta vertical, a horta suspensa e a horta no chão. Acompanhe o vídeo. Na horta suspensa tem várias formas de cortar a garrafa. Isso é o mais simples, não pode colocar nenhum gancho numa parede. Tem essa forma também, né? Já a horta no chão é bem mais prática, pode ser uma garrafa maior, uma garrafa menor, mas micro-furo aqui para sair a água, só colocar no chão. Micro-furo no fundo para escoar a água, só colocar o substrato e a molda e continuar a regar que vai crescer. Já a horta vertical, eu vou utilizar três ou quatro garrafas pet. Attendio... E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a garrafa já furada, passamos a corda, damos um nó para fixar e ela não correr. Vamos lá. 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 Vamos lá.